A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TIA Legion A CIDADE NO BRASIL Ligt gelukkig op dit eiland Oubliê-le-t-ol-quipaça Ech vai skê-da-hê-of-disa-insel Pes-i-ro-l-os-diso-i-mas O laio-t-i-o-gam-o-hem Sap-ki-são-t-jalo, sap-ko-hem-ma-do Tudom-sam-i-tra-me-t-as-a-l-dot-ne-p En-med-in-ri-rot-an-an-tra-g-e-k-vê-t-o-i-de-am-he-i-ro Cri-do-ke-k-il-alú-çi-budra Cri-da-mi-e-ro-ne-r-u-r-al-d-r-shoh-k-ha Sione-du-bu-ru-n- Shadow-it-e-l-l-o-h-h-h-e-r Y-g-e-ro-n-ver Kas-it-a-lum-ma-y-ur-a-plasha-i-na Não vou ser mais lento que você tem, e é sempre em mim Vê-te que é bom, marzenia são Na sua frente o modelo só para ir te ajudar É a tua alza, que me enjas de mim Ima mesto, gne nebo, dodiru je more Razpoznat mam, čo ne poznam Negotovo, skazi srce, že mi je zamano Až ja me jau, puuše pôr A žiči mo, puuše pôr A CIDADE NO BRASIL